Olá, estamos de volta com mais informações do fechamento do mercado de pecuária nesta semana reta inicial desse mês de julho. O primeiro semestre não deixou saudades em relação aos preços e também a recomposição dos valores da rua perdida durante esse período. E esse mês de hoje começa com o boi gordo esticando de um lado, puxando do outro, derrapando daqui, derrapando dali. O mercado futuro mostra exatamente essa pressão, a indecisão e definição e atuação, sem dúvida, das indústrias e também dos investidores, principalmente instituições financeiras em relação ao mercado futuro lá na B3. Negociações nesta sexta-feira recuaram, assim como em boa parte da semana, o mercado futuro teve alguns momentos de alta, mas nesta sexta-feira teve o recuo. E é o que a gente vai ver agora nas cotações, o fechamento de todas as posições. O julho R$ 253,80, queda de 0,55%. Agosto 253, 0,39% de queda. Setembro 253, queda de 0,18% e outubro R$ 253,95, queda de 0,80%. Apesar da expectativa de uma alta no mercado físico, houve estabilidade nesta sexta-feira, pelo menos estáveis, os preços permaneceram com o mercado praticamente travado. Característica comum às sextas-feiras no mercado do boi gordo. Mas vamos lá, o mercado físico, uma de 32 praças pesquisadas pela Scott e apresentou variação positiva. O mercado acompanhou em São Paulo Barretos, Araçatuba, logo pela manhã. 244,50 arroba vista, 246,50 no aprazo. Minas Gerais ao Norte, 210 arroba vista, 212 no aprazo. Goiânia, 214,50 vista, 216,50 no aprazo. Três Lagoas, 239,50 vista, 241,50 no aprazo. Mais quatro praças de comercialização. Aí estão o Oeste da Bahia, 214,50 vista, 216,50 no aprazo. MT ao Norte, 214,50 vista, 216,50 no aprazo. Alagoas, 239,50 vista, 239,50 no aprazo. 237,50 à vista, 239,50 no aprazo. Rio de Janeiro, 214,50 à vista, 216,50 no aprazo. A próxima semana vai ser decisiva, principalmente em relação aos preços, ao enxugamento da oferta e principalmente a intenção de confinamentos. Na próxima semana, portanto, o mercado vai acompanhar a evolução dos preços e certamente uma recomposição, mesmo que gradual, segundo analistas do mercado da rouba do boi gordo, apesar do jogo contrário, das cotações contrárias a esse movimento de alta no mercado físico, esse movimento contrário exercido lá na B3. E todas essas informações sobre o mercado de boi gordo, outras commodities, comentários durante a programação do Tempo e Dinheiro, você encontra nos canais oficiais do T&D. Mas não esqueça, se inscreva também no Clube do Tempo e Dinheiro, tenha lá análises exclusivas do Brandalize e também do Ronaldo Coutinho, seja lá um assinante do T&D. Detalhes, você encontra na página oficial do Tempo e Dinheiro, site oficial do T&D. Uma ótima tarde a todos, bom final de semana, até segunda. Legenda Adriana Zanotto